Pensou que é possível ser campeão mundial sem ganhar uma Libertadores? Jamais pensei que seria possível isso. Jamais. Jamais pensei que seria possível isso. Ai, 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 Brasil. Hoje eu tô aqui de volta com o BTS, dessa vez com um dos maiores ídolos da história do São Paulo, o Raí. E aí, beleza, Bolívia? Será que você é o maior? Ah, não. O maior já é outra coisa. Um dos maiores é lógico. Um dos maiores, sim. Eu acho que tiveram grandes craques que marcaram a época que é outra geração e não ganharam títulos internacionais. E teve o Rogerão, que além de ganhar tudo, ainda jogou só no São Paulo o tempo inteiro. A torcida aí é meio dividida. Você acha que você é o maior ou você acha que o Rogério realmente é o maior? Eu acho que por tudo que ele fez e o tempo que ele ficou no São Paulo, a história dele é maior. Você tem essa modéstia assim, é só aqui na câmera? Eu acho que o tempo que eu fiquei, cinco anos, os títulos que ele ganhou, a importância que eu tive com o clube, eu acho que é igual. Mas aí você pega o tempo maior que ele ficou, ganha no tempo, digamos assim, e sempre com alta performance. A vida inteira jogando bem. Artilheiro, né? O maior artilheiro da história. O goleiro, né? Artilheiro da história. Mas se não fosse o Raí pra tirar ali o cabacinho das Libertadores, né? Ganhar as primeiras, abrir o caminho. Nosso time, nosso time, né? Não eu, não eu. Ô Raí, tem muito molequinho que assiste Desimpedidos também, hein? Que não viu você jogar. Não viu, é. Eu queria que você resumisse, fizesse o resuminho bem assim, mas sem nenhuma modéstia. Pode falar assim, começa assim, porra, eu ganhei dois Libertadores pro São Paulo. Pode ser bem desumilde. Cheguei no final dos anos 90 e joguei até 93. Então o começo dos anos 90 foi um dos períodos mais vitoriosos da história de São Paulo. Porque eu fui capitão, artilheiro, artilheiro no Campeonato Paulista, artilheiro do time em vários campeonatos. Paulista eu disputei oito, ganhei cinco. E tal? Libertadores, joguei duas, ganhei duas. Ganhou as duas. O que marcou também, além de tudo isso, e claro, com a liderança e potencial técnica, depois capitão da Seleção Brasileira durante três anos, eu marquei muitos gols em finais, né? Final de 91, Paulista contra o Corinthians, marquei três gols. Aí teve a final de 92, contra o Palmeiras, marquei três gols. Final contra o Barcelona, marquei dois gols. Só? Final da Libertadores, marquei gol de pênalti. Difícil ter um jogador que foi tão decisivo. Então pronto aí, tá vendo? Sem modéstia nenhuma, falou a real aqui pra vocês. Vamos recapitular lá no comecinho, lá assim, foi o Ribeirão Preto, pô. Todo mundo sabe que o Raio é irmão do Sócrates, tinha vários irmãos. Vocês saíram na mão, logo depois ficavam na paz, igual o Rodolfo e o Viseu, aconteceu no São Paulo. Então a gente brigava, não era tão rápido assim, rapaz. Aquilo que só logo depois do jogo ia sair abraçado e tal. Mas um monte de irmão homem. Não, nós somos seis irmãos. Sócrates era o mais velho, né? Também é um molecada aí, tem que pesquisar. Foi um cracaço aí de bola, gênio da bola. Eu era um dos menores ali, tem dois maiores que eu, tem um mais forte que eu. E o meu irmão mais próximo era o Raimar, que jogou basquete. Poderia jogar rugby também. Apanhei muito em casa, mas aprendi apanhando. E se agradece até hoje a dona Guiomar por ter fugido do nome Xenofonte? Xenofonte foi meio uma lenda aí que fizeram. Mas teve o meu pai, que era autodidata, uma história de vida aí. A gente tá até recuperando, tentar fazer um filme sobre a vida dele. Que é o grande personagem da família. E na época dos primeiros filhos ele tava estudando, os filósofos gregos. Aí botou Sócrates, Sóstenes o segundo, Sófocles o terceiro. Em seis, né? Aí minha mãe falou, chega, vamos parar com isso aqui. Não consigo mais chamar. Sófocles? Imagina Sófocles, no jardim de infância. Sofrendo bullying. E a mãe falando brava, Sófocles, Sófocles, vem aqui. Não dá certo. Sófocles, Sóstenes, Sócrates. Até hoje ela se confunde. Mas se você preferia ter nascido Xenofonte ou ter nascido corintiano? Xenofonte, claro. Você começou na base do Botafogo, como você jogou. Foi emprestado pra ponte rapidinho, né? Voltou pro Botafogo, acho que foi pelo Botafogo que você meteu três gols já no Corinthians? Foi. Daí já vinha a sua vítima preferida aí, desde aí já. 4x4 no Pacaembu, que eu meti três gols. E teve um jogo, se não me engano, foi anterior a esse, lá no Santa Cruz, lá no Ribeirão Preto, que eu fiz um gol de calcanhar contra o Corinthians. Eu não sei se tinha alguma coisa de querer vingar o que o irmão fez com o São Paulo, mas eu sempre marcava gol contra o Corinthians. Teve esse gol de calcanhar, foi o que marcou a minha carreira. Gol de calcanhar no Corinthians, acho que é requinte de crueldade por causa do seu gol. Era o gênio do calcanhar, né? Exato. Mas esse jogo do 4x4 no Pacaembu foi o que chamou a atenção das grandes clubes, né? O Corinthians que te contratava? Eu lembro que nesse dia teve um diretor do Corinthians, um ex-conselheiro, não era nada oficial, foi no vestiário, conversou comigo um pouco e depois teve um interesse. Mas o São Paulo foi antes, quando veio, já veio com proposta. Tinha um histórico que é ao contrário, né? O São Paulo estava quase contratando o Sócrates e o Corinthians furou. Atravessou. Atravessou a época do Matheus. Sim, Paciente Matheus. Glorioso. Glorioso Matheus. Você foi logo novinho convocado para a Seleção Brasileira da Copa América de 87. Foi na Argentina, não foi isso? Foi, jogando pelo Botafogo. Novinho jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Foi convocado para a Seleção para formar o grupo lá. Tinha Romário, Duga, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes. E também tinha dois caras que eram o Miller e o Careca. Foram eles que também te ajudaram a te levar para o São Paulo. Falaram, vai para o São Paulo que é melhor e tal. Na época o São Paulo tinha uma estrutura, uma organização muito melhor do que as outras. Não é a realidade hoje em dia. E, claro, jogar com esses craques. Na época tinha, lá em 86, tinha os minutos. Minutos do Botafogo. Que eram Silas, Miller. E aí depois veio o Peter. Do Silinho, né? Do Silinho. Do Silinho, o treinador. Mas eu joguei com o Careca e o Miller na Seleção. Que dois cracaços de bola. É isso. É aquela geração que acabou depois sendo campeão em 94. E o Tele, pô. Tele, mudou alguma coisa no seu estilo de jogo? Mudou alguma coisa na sua cabeça? Qual que é a participação do Tele no sucesso da sua carreira? É, eu cheguei aqui final de 87, né? Por 88. 89 foi o meu primeiro título. E quando chegou o Tele, o São Paulo tinha caído um pouco de produção. E a gente não conhecia ele direito, né? Mas ele tinha ido para a Copa de 82, Copa de 86. Um já reconhecido, um puto treinador. Quando ele chegou, acho que foi o primeiro jogador que ele pegou no pé aqui e falou que, pô, se pode dar mais. Eu já era capitão do time, era titular e tal, reconhecido pela torcida, imprensa. Mas estava numa fase meio acomodada, né? E aí o Tele falou, pô, cara, você pode jogar muito mais. Você tem um metro 90, você pode fazer mais gols, você é artilheiro. E aí eu comecei a virar um jogador mais completo. Olha aí uma pergunta assim, um passant. Um passant. Você que jogou lá no PSG. Time grande cai? Time gigante. O que estão falando, é time grande cai, mas time gigante não, né? Mas o São Paulo não caiu no Paulista de 90, Raíl? Não, que isso. Como campeão em 91, em cima do Coringão ainda, em 91, lembra? Foi, foi, três gols, né? Três gols. Puto, agora isso aí fudeu. Pelo que eu sei da história, o São Paulo caiu em 90 e rolou um, ah, pega aí, volta pra cá, tal. Mas que realmente foi rebaixado, foi. Não teve rebaixamento. O Zete já sumiu, pô, o Zete já falou que é verdade, caiu. Não, não, não. O time não caiu, não caiu, não caiu. O time não caiu. Pô, e aí você, pô, ganhou esse Paulista em cima do Corinthians, fazendo três gols lá. Mais três gols em cima do Corinthians. Aí ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, isso aqui. Você era o melhor jogador do Brasil na época. Ainda por cima era metido a galã. Pô, nessa época você pegava mais mulher que o Neymar pega hoje em dia? Pô, naquela época eu era casado, né? Você casou jovem. Eu casei com 17, tive filha com 18. Cinco anos depois tivemos outra filha. Foi a época que eu tava aqui no São Paulo já. Nessa fase que tava voando, você tava casado, gente. É, você imagina. Pô. Não era mole, não. Depois que você parou, eu tiro atraso também, né? É, pô. Aí eu separei com 34 e... E já era avô. Já era avô. E 34, 35, aí eu aposentei e aí deu pra se divertir. 34 anos já era avô, separado, não sei o quê. Eu tô com quase 40, não tenho nem filho, crepe. Tô atrasado no processo aí. Nessa época que você separou e falou, bom, agora eu vou tirar atraso. Se existisse celular na rede social, você tava fudido, né? Tava. No comecinho ali, segurei um pouco, né? Uma das filhas e tudo, mas depois você começa a sair com os amigos, solteiro. Bom, ainda bem que não é essa época aqui. É, e não jogava mais também, né? Porque os caras ficam enchendo o saco. É, tá bebendo aqui, não sei o quê, vai jogar amanhã. Hoje em dia não é mole, não. Jogadores têm que, puta, aguentar cada um. Não pode fazer nada. O negro tá em cima. E você, pô, ganhou a Libertadores 92, bateu pênalti. Primeiro a Libertadores de São Paulo. Depois foi lá no Japão. Fez dois gols no Barcelona. Foi campeão mundial. Agora eu quero saber, o primeiro gol foi o de... De pubis. Outro gol de falta foi o puta de um golaço de falta que você acertou ali no gol, um dos maiores da sua carreira, né? É, o mais importante, com certeza, e foi bonito, né? Eu lembro do pintado falar depois do jogo, assim, cara, olha o gol que você me faz numa final, né? Na hora, na época, eu não tinha nem noção. Eu tava comorando pelo título, né? Mas, pô, assim, fazer um gol daquele, ainda ser campeão do mundo, né? Primeiro gol, uma puta jogada do Miller, né? E esse gol marcou, né? Tem uma foto no Museu de São Paulo. Isso vai ficar pra história pra sempre. Eu quero saber, bateu na barriga ou bateu na piroca? No meio, entre o umbigo e a piroca. Aqui em cima? É. Bom, eu deixei bater, né? Onde foi? Se bateu, onde bateu, entrou. Você nem lembra onde pegou. Nem lembro. Nessa época, o Raí, o São Paulo era o time mais moderno do Brasil, a estrutura e tal. Por que que o São Paulo deixou de ser? Bom, primeiro que eu acho que o São Paulo virou exemplo pra todos os outros. Então, Palmeiras, Corinthians, todos eles foram fazer esse treinamento que não tinham ainda. Investir em fisiologia, em preparação física, em ciência. Então, todo mundo seguiu o São Paulo. Isso já foi igualando. Mas teve um tempo que o São Paulo, que os outros fizeram de bom, começou a pegar o vício dos outros, né? Não continuou se modernizando, né? Pegou a mania feia dos outros. Não soube como sair. Muito bem. E você também, além de um dos ídolos do São Paulo, dos maiores da história, é também ídolo no PSG, né? Que é um timinho da moda aí, da molecada, porque o Neymar foi pra lá já. Verdade. Eu queria que você fizesse uma escala agora também, sem ficar em cima do muro, dos maiores craques brasileiros que já passaram pelo PSG, quem que você coloca de 1 a 5? Raí, Ronaldinho, Neymar, Aloysio, Chulap e Leonardo. Qual que é a ordem de 5 pra 1? Eu acho que eu fui que marquei mais a história, por enquanto. O Ronaldinho e o Neymar são gênios da bola, né? Tecnicamente, acho que eu sou o cara mais organizador, fazia toda a diferença e tal, mas tecnicamente são dois gênios. E são mais mágicos, né? Faz magia. Exatamente. O Leonardo também foi um grande jogador, mas ele ficou uma temporada só. Marcou a época, mas ficou uma temporada. Depois com o dirigente, também marcou, né? O início dessa era do Qatar aí. E o Chulapa foi o que mais bebeu. O Chulapão, é. O Chulapão. Tem o Chulapão, o Vampeta. Tem vários jogadores. Não tem nenhuma falsa modéstia. Eu sou mais respeitado, assim. O presidente da França me entregou o passaporte francês, né? No Palácio Presidencial. Chique pra caralho. Fui o embaixador da TV francesa para as Olimpíadas. Então, isso mostra o quanto marcou aquela época. É isso, hein? Porra, pra saber se é foda, vai nós lá pra chegar, tomar uma chapa. Vamos lá, que pessoal, né? É, porra. A gente é humilde, mas a gente já viu. Vamos ver o jogo da Liga dos Campeões lá, o negócio lá, a bicha vai pegar agora. Já, já, tá fechado, hein? Vamos lá. Tá marcado. Depois não vai falar assim, não, era só na câmera ali, não. É de verdade. Você, pô, a gente, 92, 93, tava jogando pra caralho, campeão do Mundial pelo São Paulo, Libertadores e tal. Você era o camisa 10 da seleção. Não jogou antes da Copa, teve o Maracanã inteiro gritando, Raí, pede pra sair, Raí, pede pra sair. Você ficou mal, assim, nesse dia no Maracanã? Ou você fala, não, eu vou mostrar que tá tudo certo. Teve o Cafu também, né? Pegou o pé do Cafu. Cafu, a Rímer era outra. É outra. Eu fiquei, claro, foi um dos dias mais difíceis pra mim. Fui capitão da seleção de 91 até 93 e jogava pelo São Paulo, jogava Libertadores, todos os campeonatos, eu cheguei na Copa, não era o melhor momento, fisicamente tava cansada, cabeça cansada, então na Copa já perdi a minha posição titular, mas fiquei ali, construí aquela equipe que foi campeã do mundo, né? Sim, sim. Como capitão. Final da Copa, 94 até 98, o Zagallo, que substituiu o Parreira, não me chamou nenhuma vez. E ele me chamou pro último amistoso antes da Copa do Mundo. Aí, vim pra cá, pega aquele time que tinha Verón, tinha uma puta geração. Fizeram um grande jogo, o Brasil não jogou bem, fazia muito tempo, a torcida tava querendo ver como é que tava, tava jogando muito bem na França, a Copa ia ser na França. Saiu tudo em cima de você. Aí, também tinha essa coisa de paulista, né? No Maracanã. Você acha que tem esse bairrismo também? É, tem um pouco, né? Quem tava no banco, teoricamente no meu banco, era o Edmundo. Tava arrasando lá no Rio, então eles queriam que o Edmundo se entrasse. Sim, sim. O fato foi que eu voltei, joguei um jogo, fui varrado, porque o Brasil jogou mal, e o Zagallo acabou não me levando. Foi um erro, porque eu tava arrasando lá na França. Esse momento foi mais difícil, ou foi mais difícil você ter perdido a posição de titular no meio da Copa de 94. Mas foi esse momento que eu não tinha sido convocado. Fui convocar, joguei um pouco mais de meio tempo, e o cara não me convocou. E a Copa na França, né? E tava 100 mil pessoas ali, Copa na França. O da Copa de 94, eu me senti a parte do grupo, comecei como titular, fui o melhor do primeiro jogo. Nos outros jogos, eu entrei no meio, né? Durante a partida, fomos campeões do mundo, todos juntos. Ter ficado de fora do grupo da outra é muito mais difícil. Mas o outro é mais difícil, daquela maneira, né? Não ter ficado de fora, mas tudo bem, normal. Pela carreira que eu tive, acho que merecia duas Copas do Mundo. E quanto daquela Copa de 94 você bota de porcentagem na conta do Romário? É difícil traçar em porcentagem, mas ele foi o mais decisivo, né? Ele e Bebeto eram os jogadores mais decisivos, mas o Brasil tinha uma consistência tática ali, talvez não era sempre o jogo mais bonito, mas tiveram muitos jogadores importantes. Não dá pra falar porcentagem, mas se não tivesse Romário, dificilmente a gente ganharia. Difícil, né? Essa turma aí de 94, era mais da zoeira, assim, do Romário, Viola, os caras mais zoeiros, pô, eram os caras mais de boa, assim. A receita foi a mistura. O Dunga, que era o amigo do Romário, mas ficava em cima dele ali. Tinha Ricardo Gomes, também machucou no final, mas ele ficou lá com a gente. Tinha o Leonardo, o Bebeto ficava no meio ali. Era mais um grupo mais, assim, de boa, né? Mais equilibrado, era. Por ser um grupo mais tranquilo, o pessoal que era de zoeira, que chegava lá, dava uma segurada. O Ronaldo já era da bagunça, nessa época, com 17 anos, ou ele era mais timidinho? Ele era bem mais tímido. O Romário era o ídolo dele. Deslumbrado. Dava pra ver que o moleque ia ser fenômeno? Você olhou e falou, pô, esse filho da puta vai ser o melhor do mundo um dia, ou ainda não dava pra saber? Dava pra saber que ia ser um dos, que ia ser um grande jogador. Agora, o jogador que mais me impressionou, assim, jovem, foi o Romário, porque eu comecei com ele também. Imagina o Romário, no final da carreira, já era artilheiro, imagina ele com uma velocidade de 18 anos, ele era baixinho, ágil, abusado. Impressionante. Mais umas perguntas assim, momento de mais emoção. O gol no News Old Boys, o gol de falta no Barcelona, ou o gol de pênalti contra a Rússia numa Copa, qual que você ficou mais emocionado? Do Mundial, contra o Barcelona. Na hora do gol, assim, sabia que não ia ter volta, valeu a Libertadores. E dá pra ver, pela sua comemoração, quando você sai correndo ali pro todo, dá pra ver que você tá realmente, né, mais emocionado. Assim, seco também, ó, seco. Quem que foi mais craque, você ou Neto? Olha, então, era um super craque, eu deixar pra torcida aí. Ah, legal. Pode falar, eu joguei muito mais bola que o Neto, qual o problema, ué? Vi o Neto começando com 16 anos, ele jogava na seleção brasileira de 19, tem muita coisa que a torcida não viu, o Neto era tipo maradona, cara, na época. Aí depois ele foi adaptando, continuou craque. Quando chegou na época madura, 25, 26 anos, eu acho que eu era um jogador mais completo. E quem jogou mais bola? Quem jogou mais bola? Os dois jogaram muito. Os dois, tá, beleza. Agora uma pergunta por vídeo aqui, ó. O Rainho não tá querendo saber de falar não, aqui, ó. Aí fala pra nós aí, 10 de maio de 1998, 3x1, cê voltou, e voltou, sentando o gol. Fala pra nós, a cara dos corinthianos na hora. Só fez o gol. E o que cê queria falar lá naquela hora? Voltou em 1998, do Paris, cê já vai pro São Paulo, direto uma final de Paulista, é contra o Corinthians, chega e já mete um gol de cabeça. Sabe que esse é o jogo que os corinthianos mais falam comigo na rua, né? Ah, é? Pô, como é que cê volta lá da França, tava com o título na mão, arrancou o título da gente. E foi porque foi inusitado, né? Cheguei na semana da final, o regulamento tinha uma falha lá que poderia ser inscrito na última semana. São Paulo me inscreveu e... era o Luxemburgo, né? O treinador do Corinthians. Falou, pô, não vai dar em nada. E eu me introsei rápido, né? Com o Denilson, o França, o Dodô. Aquele foi um dos jogos que eu, acho que fui mais decisivo, um dos melhores jogos na carreira também. Quando eu marquei o gol, os corinthianos já devem ter falado, pô, de novo esse cara, né? De novo esse cara, né? Mas você chegou com uma sede assim, pô, então eu vou chegar, eu vou estragar a festa dos caras, eu vou foder com o título deles. Cara, o que foi engraçado é que foi umas, sei lá, menos de duas semanas depois desse jogo do Maracanã, que tinha sido vaiado, não sei o quê, então eu voltei com uma gana assim. Sede de vingança. Chega de vingança, pô, vou mostrar que estou jogando. E aquela molecada do São Paulo jogava muito, mas estava ainda inexperiente, né? Então foi o que precisou. Era o líder que faltava ali. Aqui, ó, mais uma pergunta pra você. Ei, Raí, fala a verdade pra nós aí. O Dida te aposentou mesmo? Porque a vingança dos corinthianos depois de tanta coisa que eles sofreram com você foi um jogo que o Dida pegou dois pênaltis seu, né? Sabe o que é foda pra mim? É que essa molecada não viu a época que eu... Todas que eu ganhei antes. Eles ganharam até no 98, né? Pô, 20 anos gol com o Corinthians. Teve um jogo que eu perdi os dois pênaltis, o Dida pegando tudo. E aí os caras, a molecada só lembra disso. Na hora do pênalti, acho que estava dois a um pra corinthianos, ou um a um. Mas eu tinha feito um gol de fora da área no Dida, né? Parecido com aquele de 91, né? 91 foi mais longe ainda. Foi mais longe, mas foi parecido no mesmo ângulo, assim. Coitado do Ronaldo. do Bahia do Maracanã foi o momento mais difícil perder dois pênaltis. Era a semifinal do brasileiro contra o Corinthians, hein? Mas o Dida cresce mesmo lá do pênalti, Raiz? Na segunda pênalti, quando você já tinha perdido o primeiro, você falou, fodeu, isso eu tenho que fazer de qualquer jeito. Sabe uma coisa aqui, essa coisa de autoconfiança, né? Eu não tinha visto o histórico do Dida, eu nem olhava. Eu perdi pouquíssimos pênaltis na minha carreira. E aí depois que eu perdi os pênaltis, eu fui ver, o cara tinha pego sete ou oito pênaltis seguidos. Os dois, pelo que eu me lembro, você bateu forte no canto como você gostava de bater. Bate bem, mas o primeiro, ele chega mais inteiro na bola. No segundo, a bola bate no dedo dele, assim, fica assim. E era o jeito que eu bati, ela subia um pouquinho da grama. Se tivesse rasteira, ele não pegava. Mas aquele eu capixei e aí foi o mérito total dele. Mas que louco, essa sua história de São Paulo contra o Corinthians é uma história cheia de capítulos. Dá um filme. Vai começar com o Sócrates, né? Exato. Mais uma perguntinha aqui pra você, Raí. Raí, eu queria saber sua opinião referente ao fato dos clubes não está conseguindo segurar mais os jogadores e os jogadores também não estão querendo se prender mais aos clubes. Isso daí só faz não surgir ídolos e nascer mais jogadores vazios. Eu queria saber sua opinião sobre isso e eu queria deixar uma bomba. Quem foi melhor? Zete ou Rogério Ceni? Falou, Valter. Eu quero ir, Ferrar. Duas perguntas boas. Wagner, bom, começar primeiro, acho que a gente estava falando do São Paulo que teve aquela decadência de gestão, está tentando mudar, voltar tudo. Quanto os clubes acho que não se personalizarem de uma maneira profunda de poder ter mais transparência. Eu acho que isso vai trazer mais investimento. O Brasil precisa disso, hoje é a realidade. Então enquanto não tiver grandes investidores, o futebol brasileiro vai estar sempre só fornecendo os jogadores. É, porque ele diz exatamente porque você tem uma história no São Paulo, depois você saiu do Botafogo que no Brasil só jogou pelo São Paulo. O Rogério, que é o maior ídolo que você mesmo falou, jogou a vida inteira no São Paulo. Você cria essa identificação. Hoje em dia os caras não criam nada. Vai, volta, joga no outro. Mas você sabe que na Europa também, né? Os jogadores também circulam muito porque tem muita grana rolando. Então mudou, mudou. Os interesses hoje são gigantescos. Muito mais grana, envolvido. E Zete ou Rogério? E Zete ou Rogério, Zete. O Rogério, Zete. O Rogério é... Posso dar a minha opinião? Fala. Como goleiro, eu preferia o Zete. Zete era um puta de um goleiro. Saia do gol, pegava tudo. O Rogério tem uns números impressionantes, artilheiro, ficou mais tempo jogando pelo São Paulo. Pegava muito também, né? Também é ótimo goleiro, mas se fosse falar só por função de goleiro, pegar no gol ali embaixo do gol, eu sou mais o Zete. Eu mais, assim, né? Acho que o São Paulino ali fica na dúvida, mas acho que acaba escolhendo o Rogério, sei lá. Qualquer um já tá bem servido. Pra acabar aqui, já ou jamais, Raíl? Ficou puto com o Parreira quando ele te tirou da seleção no meio da Copa? Não, jamais. Jamais. Bebeu mais que o irmão Sócrates e ele que teve que cuidar de você? Cara, já teve próximo, já teve próximo, mas geralmente era o contrário. Mas é já ou jamais? Jamais, jamais. Pensou que queria ter jogado por outra equipe do Brasil? Não, jamais. Só enquanto voltei para o seu irmão, eu já só pensei em São Paulo. Raíl, broxou feio? Já. Já. Acontece. Acontece. Comeu alguma bandeirinha ou alguma juíza aí, bonitinha? Juíza, bandeirinha... Não precisa falar quem. Jamais. Jamais? Pensou que é possível ser campeão mundial sem ganhar uma Libertadores? Jamais pensei que seria possível. Jamais. Jamais pensei que seria possível isso. Então viram aí? Jamais, jamais. Como é que pode? Valeu, Raíl. Obrigado. Eu só vou te pedir agora pra assinar a camisa do São Paulo, autografar, porque a gente vai pro Vão do Masp fazer o desafio pra ver qual o São Paulino que vai levar essa camisa maravilhosa aqui. Essa aqui vale quanto, hein, Raíl? Agora vai mais, hein? Quanto será que vale essa camisa pesada do São Paulo? Ainda mais com o autógrafo do Raíl. Eu não sei, Brasil. Só sei que eu vou pro Vão do Masp agora pra gente fazer o desafio e ver quem leva. Camisa do Raíl autografada na mão. Tô aqui no Vão do Masp. Tem São Paulino aqui? Os BTS costumam juntar todo o povo, né? Não tem só São Paulino. Tem corintiano também? Tem palmeirense também? Só um palmeirense? Sem mundial! Sem mundial! Para de judiar, ele já não tem mundial, velho. Pega lá, porra. Tem satista aqui? Nada. Hoje, o desafio do Raíl é o seguinte. Vocês são moleques, vocês não lembram da primeira vez que o São Paulo ganhou uma Libertadores. O Raíl foi pro Mundial. No Mundial contra o Barcelona, o Raíl fez dois gols do Barça. O São Paulo ganhou do Barcelona. Um dos gols foi aquele gol meio de barriga. A gente vai tentar simular esse gol de barriga. Ele falou que foi de barriga, meio de barriga, meio de piroca e tal. Tem que pegar meio aqui e fazer o gol. Então eu vou cruzar as bolas lá. As bolas, os cruzamentos que eu errar, vocês não contam, tá? Eles querem acertar. Mas aqui a gente desconsidera que não foi bom. Se a gente falar, pô, o cruzamento foi bom e o cara tinha condição de fazer e errou, passou. Primeiro que conseguir fazer o gol de barriga no cruzamento, leva a camisa, beleza? Passou. Barriga, hein? Vai. Ó, esse aí foi meio com o peito. Vocês são juízes também. Se bater no peito, não vale. Bater na coxa, não vale. Anula o gol. Preparou? Com o peito. Foi, já era. Próximo. Barriga, hein, pessoal? Barriga, hein? Vai. Uuuuuh. Vai. Vai. Peito. Foi no peito, foi no peito. Enche a pança aí. Enche a pança. Vai. Na pançola. Vai. Vocês estão metendo o peito que eu estou vendo, hein? Você que falou que ia ganhar. Então vai. É o seguinte, o Raim falou que o gol foi de pubs. Ou seja, aqui assim, em cima da piroca. O Raim falou que bateu aqui. Aqui. O seu bateu um pouquinho mais pro lado, mas valeu. Aê, bal. Grita pro moleque aí, você não bateu na porra. Valeu, não valeu? Não valeu? Concorda? Valeu, valeu, valeu. Ganhou, meu querido. Falou que ia ganhar, ganhou. Parabéns. Você tem uma história com essa camisa? É uma fita muito louca. Meu pai era militar e na final de 92 ele estava em campo. Ele estava virado patrocinando para ninguém entrar. Então ele não viu o jogo, é tricolor e não pode fazer nada. Então eu vou levar especialmente para ele essa daqui do Raim. Você vai dar de presente para o seu pai? Vou dar para o meu pai. Pô, é do caralho, mano. É nóis, mano. Beleza? Valeu, até o próximo Bolívar Talk Show. É nóis. Só o sol tricolor Nunca por rebaixado Só o sol tricolor